Bem-vindo ao curso completo para a certificação LPI Linux Essentials, onde você vai aprender todos os conteúdos necessários para ser aprovado nesse exame de certificação. Meu nome é Matheus Miller e eu sou certificado LPI2 e LFCE e serei o seu instrutor ao longo desse curso. Eu já trabalho há praticamente 5 anos com ambientes Linux, passando por empresas de grande porte, como é o caso da Dell IMC e hoje eu atuo na SAP, que é a maior empresa de desenvolvimento de software do mundo como engenheiro de suporte com foco em segurança da informação. Já ajudei diversas pessoas a conquistar a certificação LPI Linux Essentials e LPI1 e também vou te ajudar a conquistar essa certificação. Ao final desse curso você vai ser capaz de passar no exame de certificação da LPI Linux Essentials sem sofrimento e você vai conhecer o sistema operacional Linux de ponto a ponta, desde a parte de licenciamento e interfaces gráficas e se sentir tranquilo para trabalhar na linha de comando. Eu sou um parceiro oficial da Linux Professional Institute, ou também conhecida por LPI, e esse curso aborda todos os conteúdos necessários para você passar nesse exame. Ou seja, não é necessário adquirir nenhum outro curso ou treinamento para você fazer esse exame de certificação. O curso conta também com diversos simulados bastante similares ao formato oficial da prova, para que você se sinta mais confiante e confortável para executar essa prova. Além de exercícios práticos a cada módulo que você vai poder fazer no seu próprio equipamento, entender de fato o conteúdo e se sentir mais confiante para a prova. E a qualquer momento eu vou estar aqui disponível para você para responder qualquer dúvida que você tiver com relação ao conteúdo ou com relação a essa prova. Eu desenvolvi esse treinamento para profissionais ou estudantes que querem ingressar na área de Linux mas que não tem muito tempo disponível para estudar. Sendo um curso bastante objetivo mas rico em detalhes, sem dispersão de conhecimento. Este curso é dividido em aulas teóricas e aulas práticas. As aulas teóricas eu explico aqui, nesse quadro sem a utilização de slides para que você não se sinta cansado ou desmotivado para estudar. Já as aulas práticas a gente faz diretamente no terminal. Eu faço no meu equipamento para que você possa replicar aí no seu sistema e garantir que você entendeu esse conteúdo. Então sinta-se à vontade para dar uma olhada na grade curricular do curso, no depoimento dos outros alunos e até algumas aulas que estão liberadas de graça aqui na Udemy. Tá certo? Então nos vemos na primeira aula. Um grande abraço!